Onde o PSOE, o país que se preocupa no governo de muito tempo, é que os outros outros não ficam falando das bandas. O PSOE não se preocupa no governo de muito tempo e o POUPENHA. No Brasil, o PSOE, o PSOE, o PSOE, o PSOE, o PSOE, o PSOE. Sendo os revolta no terceiro golpe, durante o 1812 horas, a voz e o PSOE, 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 o PSOE. E aí, de novo, mas fica muito horroroso pela polícia. Vamos começar na relação... João, vamos ter as duas últimas perguntas sobre respeito que foi preso em Cabo do Sul, a causa da rua do Flamengo da Iara. É isso que eu faço com boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É isso mesmo. É assim que ele chegou ao término e falou assim. O cara, nós fomos embora para esta jovem, na Tassabaiá, que ele era lá em Cabo do Sul. Cabo do Sul foi colocado assim. É um cartazinho. Para essa banca de bateria. Mas, na Tassajor, a gente foi embora também, até a sério. A gente foi muito três dias depois. Eu fui encontrado lá na Tassabaiá. O cara voltou em Campos Pagas. Ele foi destruído. Seu projeto que era do Brasil e do Brasil, Uá, era o Exército. Ele foi levado a ver todas as unidades como a Tassabaiá. Já foi banca de lugar onde eu fiz oPod. Eu tentando terão deastração, por mais um caso dessa única coisa, como os Estados Unidos do Brasil... Existem os restos? É o mundo homem. Então, o Armando é um próprioảng de Câssi 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 Câssi. É um teste que... O grande predador lirão é, O prático é um par, como se tornou o outro, por motivos, o órgão da Flávia, que foi assenciada e estrangulada, após a ocultação do Flávia. O Flávia, que deu um palo técnico da Justiça, onde eles fizeram amparo para o centro da Justiça, o prato da Polícia seguiu a instalar a fraternidade para a verdade, que talvez não há três duas investigações, e, portanto, nesse caso, de todos os alunos, a revolução da Flávia, também, o Flávia está no pai de uma jovem e a mulher. O Flávia, por isso, o Flávia entrou no estado em casa, no mesmo ano, já agiu por 4,59 anos, ganhado por outros, bom, e já estando presídio nesse teatro ao longo de anos. O Flávia, que é assim que ele foi levar a família, o Flávia, tudo por Justiça, e a Polícia fez uma dedicação e, portanto, o Flávia, o Flávia, a revista da Justiça, e o mesmo já estava em Coríntia. Foi um ar de que nem as páginas deste treino, apenas foi o que o Flávia. Não dá para a presidência da Justiça. Por isso, tem preso um prático, há de 30 votos. A polícia está na chave, não sei se está faltando, se ainda está lá, por isso, foi o Flávia do Estreito. Ela foi empréstimo, foi na grande composta, e agora, só no dia a tarde, o pé da pedra dos policiais, a primeira foi entregada, se após as investigações, que eu vou pular, mesmo que eu vou te embarcar, as regras, 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 a polícia da Polícia da Polícia da Polícia. O que é 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 o Flávia do Estreito? Nós falamos, de repente, na polícia da Polícia da Polícia da Polícia, a terra estava a um periander, e... a filha, com a Ana do Atos, cinco anos, foi. E eu colocando a preencher ação do lugar, uma coisa impressionante. A polícia da Polícia da Polícia da Polícia, realizada pelos policiais, na primeira delegacia de Polícia, ao dia de Galócio, a Trissa Marchada, a presidência de Polícia da Polícia da Polícia da Polícia da Polícia do Lócio. E comparando-se com o de liberta, os senhores possam entender que a viagem de 8 de agosto, por volta das 7h30 a noite, lá nas plantas do motivamento, quando se entenda o meu crespo. Após, por exemplo, outras sujeitos. Eu falo que um foi posto na defórmica, bem pedido. Virei a noite lá no agosto, 5h, lá para o regime de 1h30. E a viagem da floresta foi reada. Foi-se chamada, ainda, no salvo. Os policiais autoblâmpicos tiveram lá, totalmente, um tipo de homicídios, a força da leva, nós chamamos de aniversário. E a viagem de lá, antes de entrar em lá, o que foi transportada, ele indicou o dobro devolvido junto aos policiais. Seriam autônicas, de fato. E, portanto, a opinião da força da leva, trabalha só com os homicídios, na decreto dos governos da Polícia Civil, que é uma bomba. Ele não mandava de busca para ver que despedida pela justiça. E, em contato, ele, justamente, este homem, depois da declaração. É isso aí. A gente sabe que os homicídios foram coeridos até 22 anos, com o homem que ele vinha. E, por exemplo, eles meias, ele foi preso pela Circula BB, onde era a comunidade da infância. Eu falei, vou montar a Circula BB também pelo homicídio. A Anélica do interior, a campanha do deus, o deus, o deus, o deus, o deus, o deus, o deus. E agora também, e isso que eu falei agora há poucos de extracentrata, no agosto, depois madruga, tem o deus de advogados. Foi um trabalho, até que, para a melhor forma de um deus, e meia-lotas, junto com os deus, e com os delegados. Para finalizarmos, você vai ver, as imagens, da equipidade de projetos, sobre o pessoal, utilizando como é, ficando com o cocaí, no caracá, que não é bom, que não é assim, 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 centro da cidade de matrié, o pessoal ainda não foi fragado, se tem mais desigualdade naquela cidade, o rapaziada só está colocando, a gente está colocando, se ela está pegando lá em cima, de carteira de esticada, não está indo a forma de um dos centros de projetos ali, mas quando acabou, uma reportagem completa dentro do jornal da campanha, do jornal da campanha, a gente é posto policial, não é? Caralho, salto pela casa, não é? Salto pela casa, eles são outros, que é um dos deus, porque quem é que eu digo? A Juliana da Ponte, é, é um dos deus, ativar o se, é um dos deus. Se a gente está colocando espiritual, por exemplo, na cidade, a Juliana da Ponte, com um dos deus porcione, é um dos deus. É um dos deus. É um dos deus na vida um dos deus. Falta queremos sucesso em um dos deus novos, mas não é claro? Eu entus, eu entus, eu entus, começa assim por exemplo, a gente tem tanto esposa da Coria, depois com o da do Drac, depois pegam a companheira e a transição de uma vez que se preocupa com a Câmara para que eu tenha sido trabalhado a todos. As causas são realmente um problema. Obrigado, senhor. Até o momento. E para entrar em contato com a organização durante 12 horas, você pode deixar uma mensagem no site www.ativatv.com.br, no lugar um vídeo de jornalismo, como www.ativatv.com.br, com os metade procurado pelo Benfone, Pedro 27, 5, 5, 5, 5, 5. E a título dos anos de rosto que fica correto, na segunda, dentro dos dias de rosto, e a próxima próxima semana.